O que é a matriz do topo? São sete anos que esta equipa de voluntários prepara o presépio da matriz do topo com dedicação, revelou-nos assim Milton Silva. Tânia Cardoso, uma das sete pessoas desta equipa de voluntários que ajuda neste trabalho, em época natalícia, contou-nos como é feito estes preparativos para esta época. O Natal começa quando se começa a pensar no presépio da igreja. Sendo um momento de alegria e de emoção, para Mónica Silva é um dos mais bonitos presépios da ilha e a população no geral gosta do presépio. Para o próximo ano há ideias para o novo cenário, mas conforme é feito é que surgem as ideias para este magnífico presépio na igreja de Nossa Senhora do Rosário na Vila do Topo, na ilha de São Jorge. Imagem e reportagem de Maurício de Jesus, Arrado Ilhéu, na matriz do topo, na ilha de São Jorge. Imagem e reportagem de Maurício de José Força